Estamos em uma área de guarda-chuvas, Kátia, que eu adoro, capa de chuva. Essa parte que a gente está agora, se eu não estou enganada, é de acessórios têxteis, tá? Que na feira vocês encontram, deixa eu ver aqui no meu mapinha. Onde é que está? Acessórios de roupas e acessórios. 3.2, 4.2, 5.2, eu acho, pode ser, talvez seja enganada. São acessórios de roupas mesmo. Ouvimos você claramente. É, exatamente, muitos acessórios aqui, sombrinha, né? Essa de criança, né? Pelo tamanho. Orelhinha. Ai, que fofinha. Capas de chuva. Tem mais, vários modelos. É, capa de chuva, é, exato. Inclusive hoje, quando eu cheguei aqui... O chinês gosta muito de guarda-chuva, né? Saí do... Nossa. É, tanto para a chuva quanto para o sol, né? Para o sol. Eu sou uma chinesa, eu uso para o sol, gente. Me julguem. Aqui, ó, capinha de chuva para criança. Olha que capa linda. Eu saí do metrô hoje e estava chovendo aqui na China. Esse aqui é... Tem um homem de ferro. O escudo aqui do Capitão América. Essa aqui é o homem de ferro e o Capitão América. Tem algumas outras com menos colorida, né? Mas menos estampa. Tem uma anteninha aqui. Eu acho que é uma borboleta. É. É, borboleta. Opa! Fazendo. Uma borboleta. É, muito tipo de sombrinha. Yuri, consegue nos dizer qual é a sua localização na feira? Onde você está agora? É, sim. O stand 1.1, o pavilhão 1.1, corredor K. Exatamente aqui na frente, a gente está no 1.1 K05. Esse é o à frente de mim. Ah! E esse que a gente está exatamente no 1.1 K42. Tchau, Luís. Tchau, Luiz.